Presos são liberados para o Saidão de Natal. As informações chegam com ela. Diga lá, Paula! Henrique, a Justiça autorizou 1.337 detentos a deixarem as unidades prisionais do Distrito Federal para passar o Natal com as suas famílias. Então, de acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, hoje, às 10 horas da manhã, os detentos já foram liberados. Eles foram levados até a rodoviária do plano piloto e, de lá, seguiram para os seus destinos, já que o benefício autoriza que eles passem o Natal com as suas famílias. Só que eles precisam retornar na segunda-feira até às 10 horas da manhã. O detento que não retornar no dia e no horário marcado é considerado foragido. Então, se ele não retornar, será considerado foragido. E, além de responder ao inquérito disciplinar, é sujeito aí à regressão de regime. Porque esse benefício a Justiça concede para o detento que está em regime semi-aberto. É um direito, é um benefício que está em lei e que a Justiça analisa caso a caso para, então, conceder esse benefício chamado indulto de Natal. E, assim, os detentos passam a festividade do Natal com as suas famílias. E aí, cada um, de acordo com o benefício, às vezes eles tiveram esse benefício de outras datas, como o dia das mães, dia dos pais, acabaram retornando para a unidade prisional. Então, a Justiça entende que esse detento cumpre com o combinado. Ele é liberado e depois ele retorna normalmente sem dar problemas. E aí, a Justiça, então, libera para que, numa data como a de hoje, como o Natal, ele seja novamente liberado e beneficiado com essa situação que é prevista em lei, viu Henrique? Então, são 1.337 detentos de todas as unidades prisionais do Distrito Federal que vão passar o Natal com as suas famílias e devem retornar obrigatoriamente na segunda-feira até às 10 da manhã. É, é um direito concedido a eles, pela Justiça, que eles possam aproveitar ao lado da família e retornarem à Papuda na cidade.